Música Vários trabalhadores interessados em solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 formam diariamente uma grande fila na sede da Receita Federal aqui em Fortaleza. Eles buscam regularizar o CPF, mas existe um serviço via internet para evitar aglomerações. Veja mais detalhes. A Receita Federal, através do seu e-mail corporativo, no seguinte endereço atendimento rfb.03 arroba rfb.gov.br veio desde a semana passada até o presente momento, de forma ininterrupta, em regime de mutirão atendendo às demandas de regularização de CPF para fins de recebimento do auxílio emergencial. Os números, até então, são de 17 mil demandas. Todas elas estão sendo já concluídas nesse momento. recomendamos que o cidadão se aguarde por 72 horas para a atualização desses dados no Banco de Dados da Caixa Econômica. E com isso, com essa prestação de serviço também da Receita Federal, evitamos que o cidadão se desloque até o centro de atendimento da Receita Federal, preservando, portanto, a sua saúde.